Olha, eu aqui para este DLC até vou fechar a psiana, mano. O que? É entre Scooby-Fi e Vilma? É suposto de ser o Scary. Ok. Este segmento. Eu até pensava... Isto é o Red Vilma, mano. Ok. É claro. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas... Tu podes jogar este DLC com o Stunt Controls. Mas não quero, obrigado. Ah, é horrível. É mesmo mal, né, senhor? É por isso que eu não joguei o Resident Evil 1. Foi mesmo só por causa disso. Não conseguia jogar com Stunt Controls, não vale a pena se quer. Agora tenho um para poder jogar. Yeeeey! Estamos indo. Vamos mover. Oh, sim! Criis! 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 Este aqui é o Edgmo de Mourdes de 3 de mim. Aí, vamos fazer tudo já. Criis! Mas isto aqui é tipo remake que eles lembraram-se de fazer assim rapidamente rápido? Uhum. Tipo, não é remake. Turo. Não é louro. Criis! Como ore, salvador de Ex-Ilhen, então. Exc spirito. Como strengthenom, inteligente. Eu acho que você não disse nada da aniversão da porta, foda-se. O que? Eu sou um cara que não souberto com nada, mas eu não sei. Eu já sabia, um grande spoiler. O que é isto? Itchy Tasty. Oh, o que é isto? O que é da puta? Fecha-me a porta na cara. Não corras, olha a coisa, meu. Experiência. O que? Minha imersão. Ok, vamos fazer a... Serious, então. Cris, olhe! Oh, é um fogo. Não corras, meu. Estás a estragar a experiência. Corre! Uau, mesma animação com a Sheva. Uau, incrível. Devemos te treinar... treinos juntos ou lições juntos. Ok, imagino que tem a porta para te abrir. Não? Não? Uau, uau. Não tem porta para te abrir. Mas tem uma shotgun! Ok. Não tem porta para te abrir, não é? Para a Raccoon City? Infelizmente, sim. É onde tudo isso começou. O que? Eu tenho que acreditar que isso foi 8 anos atrás. Eu acho que estou ficando mais velho. Ok. Ok. O que? O que eles estão a dizer, não tiveste a animação deles a falar. Animação? Não é animação, não tiveste tipo eles a falar um com o outro. Sim. E o que eles disseram não te perturba? Não. Está a falar da história de Raccoon City? Espera aí, Raccoon City foi antes do Resident Evil 1? Foi. O que diabos? Ah, foi? Não sabia. Sim. Sim, sim. Tipo, eu não sei. Eu não joguei nenhum deles, meu. O Resident Evil 5 é o primeiro que estou a jogar, meu. Eu só sei a história, tipo, os filmes. Eu não tenho a certeza. Acho que o evento de Raccoon City foi no Resident Evil 0. Foi durante o comboio do Resident Evil 0. Ok. Esse depois também temos de jogar. Se der para jogar co-op era muito mais fixe. Não, não dá, não dá. Se esse desse para jogar co-op era logo, mano. Já estava comprado. Foda-se. E o Revelations? O 2 Revelations, não? Ah, não. Acho também não dá. Também não. Tem que se desistente. Já estou descendo light, pois a gente estava desistindo. Mas acho sempre sendo pomocada e naquele momentoматcial do mundo., 순zesaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisais Prof? É uma manção muito avançada. Não. Oi. Ok. Olha, dá-me o verde. Vamos lá. Meu. Se eu a... No início ou no fim dessa merda tivesse... Tivesse enganado uma única tecla, meu. Eu tinha aziado tanto. Tiveram só duas teclas, mas não interessa, meu. Demora boé. Não tenho tempo. É... O que é? vamos lá Nifin Nifin Wow! What the fuck? Noob Carandakuo já Carandakuo já Mas como é que não metes ali a mão? Oh! Carandakuo, como é que não metes ali a mão? Não mais que eu respeito Sure Não são toda fudida PC ultra moderna Onde é que eu vou encontrar 3 passwords? Well guess what? Tem esse documento Tem esse documento não é? Onde é que está? Onde é que está? Ok, agora estou com o Zaymasu Tem que desperdiçar Podias não fechar a porta? Mal educado Onde é que está a porta? Onde é que está a porta? Wow! Weird porta O que é isso? É assim? Ah, não sei Onde é que está a porta? Onde é que está a porta? Ok, já estou a entender Será que dá para usar aqui? Não Deve ser na lareira Aquela lareira estava acesa, está a ver? Não E aí E aí E aí Ok agora dropava um ovo O que? Mamíferos? Ovos? O que? E aí Como é que está? Você tem força? Eu estou aqui ao pé da lareira Ahá! Burn paper! É isso E cagando a cú meu E aí Só nos falta um pássaro Não temos três olha lá Ah pois temos olha E aí Ok! E aí Onde é que tu andas meu? Ah! Não é para aí cara é? Pois não Não é para aí E 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 aí Eu não posso parar! Os controles devem estar em algum lugar de outro lado! O que é que passa? Eu estou do outro lado do mapa. Liga o R1. É, mas não dá para ir. Não chega lá. De lá, corre! Eu já abri essa porta. É melhor isso. Eu sei como manter uma garota esperando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde que é a puta da crank? Aqui. Anda. Espera aí, está a mesma coisa. Onde está? Está a fazer Apex. JIL! Chega! Ele agora, espera! Quem é ele? Oh, porra! Oh, porra! Certo! Onde está o que? Onde está o que? Onde está o que? E quando nunca está o que? Has a gente visto da Resident Evil? Não. Está a gente a diferença diferente. Não. Está a gente a diferença diferente. Não vai, não vai. um rat eu sei o que é rifle Não sei o que é que foi mas tá se vai A ponta pedala é um fiche Não sei o que é que foi mas tá se vai Foda-se que assusto Foda-se que assusto Ok, come on Oh Hum Hum What the fuck run away Garf What the fuck Solta Chris Wait O que?! Isso foi bom, bem legal! Eu destruí esta parede, mas não precisamos da caixa Uou, uou, uou É sério? É, pode vir aqui mesmo O que? Não sei, olha para trás O que? O que? Lá em cima, lá em cima, olha ali Bora, 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 bora Espera aí, estou lá em cima e mandas-me subir? Estão chato? Não, estou comigo lá embaixo Ok eu acho que... Ah, não, não dá Cris! Muito bom, mano Agora, anda cá para cima. Agora vai, agora vai daqui. Ora bem, deixa-me ver aqui uma zona. O que é isto? A chave se calhar está aqui. Uau! Não, que susto! What the fuck? Eu olhei para o menino óbvio. Eu não desistei-me agora. Aquele salto foi para aquilo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Thanks. Thanks. O que é isso? Cri. Não. Oi! Oh meu fucking God. Onde você está? Onde é isso? Lo fundo aqui. Estou saindo aí. O que? Ok, falta outro. Rápido. Vai para lá, vai para a zona. Olha o foco, o gajo está aqui. O gajo está aqui. Não, estou acolhado. Estou acolhado. Vamos morrer, vamos morrer. Não. Estava a tentar disparar contra eles. Oh Chris, não falas nada. Não falas nada, foda-se. Porque eu não te presto, caralho. Chris, Chris. Já estou aí para o meio. Olha, não fujas daí que não é preciso. Não é preciso. Não posso? Sim. Eu já tenho que colar o caminho. Ok, dá isso. Foram os dois burros. Não fujas. Não fujas. Não fuja. 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 É que foi mesmo instantaneo. Tipo nos outros. Os gajo quando sobem tipo escadas e o caralho. Tipo ainda tem um delay. E aqui não tem delay nenhum. Pá, a gente pode matá-los É uma opção O que? Holy shit Holy é isto aquilo É mesmo? Tipo, olha a Gil ficou morena Deixou de ser loira meu, viste? Mas ela não é loira meu Ok O que? O primeiro vez eles também não estavam aqui Ok, então não Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos E eu já texi Um boquete Ah, está Foda-se, tenta Tenta disparar para aí Este é um wind nas costas Top E te parece que esse é o bom track build Ah, tem-se Ah, tem-se O gajo estava bem longe O gajo estava bem longe Como é que é tão fácil? Tens granadas, não tens para não Não tipo, tu também batas logo meu Tipo, dispar para o gajo, mataste primeiro Bora Prixie, basta Oh merda Já foi Bora, bora, bora Bora Muito mais índice Não Ei, filho da puta Aqui não tinha isto, aqui tinha outra coisa melhor Enfim Jill, hurry Come on, hurry Hurry, hurry Jill, hurry Ok Obrigada Vai já para outra coisa Obrigada Obrigada O que? O que? O que? O que? O que? Ele tem sensores O que? Ele tem sensores O que? O que? Estão repentindo agora Aqui Oh ah ah, agora ficamos separados meu Ai é Ai é meio Ai esta parte. A tenho rio tanto, meu Pois Não há armas para ninguém Nem faca Não sei Despocaço agora não me recordo Não, faca tens, faca tens Olha a granada, não é isso? Afastei Olha os gajos ali F*** F*** de susto meu Estou tão perdido Eu consegui ter contigo acho Espera um pouco Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Ei Hello What up? Ok E agora? Não sei Você acha que eu sei? Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa Tu tens de atrair o gajo para fora dali Tens de atrair o gajo para fora dali Não sei Não sei Eu não encontrei nenhuma Eu não encontrei nenhuma Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa Estava ali Estava ali Eu não sei Estava ali Estava ali Olha, onde eu estava agora, é onde a gente tem de ir. Ora, triângulo, ora. Eu não faço spawn, é um triângulo. Estás ver aquele sido onde tiveste? Onde eu estou, melhor dizendo. Onde eu estou? Obrigada. Vamos! Que bom, garfo. Que bom. Está fixe. Está bocado. Está fixe? Olha. O garfo está aqui, olha. Deixa o garfo, tipo, afastar-se um bocado. Tipo, estás a ver? Exatamente ali, em frente. É onde a gente tem de ir, quase certeza. Olha aqui. Foda-se, não dá para subir isto, a sério. Ok, vai para aí. Que f***, calque-me, não. Calque-me não. E aqui não? E aí também não? Aqui, aqui deve ser o gajo, o gajo a destruir com a arma dele. What? Será que consegues subir para aqui? Não? Oh f*** eu. Ora, tens aqui um parceiro de spray, meu. F***. Fixo. E também tens aqui uma granada. Fixo. Sim, aqui foi o teu verso de spray, de certeza. Já foi, foi. E não viste as caixas. Não, porque ao início, tipo... Repara nisto, olha esta animação. Quando eu faço isto, estás a ver? E dou com a faca. Se eu faço muito depressa, eu nem vejo faca. Eu penso que ela está dando um murro, estás a ver? Portanto, eu só reparei que tinha a faca passado um bom bocado. O que? Vamos tentar atrair o gajo para ele bater ali com a arma, é sério? Ah pá, deve ser, não sei, não sei. É grande. Se for isto, eu paro de jogar o DLC. O que? Ah, eu agora. Ah pá, lá estás tu com as pessoas. Ando lá, estou a brincar, meu. F*** se tu levas tudo a sério, meu. O problema é que tu já fizeste isso, meu. Porque aparei de jogar um DLC. Agora estou na dúvida. Fiz isso aonde, caralho? Não, espera. Espera, dá aqui. Não deve ser, meu. Porque senão... Ok. Ok. Ok, vamos fazer assim, fazer assim, fazer assim. Não, espera. Não, 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 não. Merda. Só para aqui para cima, mano. Estou a esperar que ele me visse, meu. Ele agora vem por aqui. Anda, vou. Prepara-te para me ajudar. A mim ou a ti, hein? Ok. Usa a arma, burro. Ué, pá. Estou apestelado, burro. Você está louco, urro. Olha, olha, olha. Ah, por isso não. Por isso não é. Ajuda. Bem, já está. Estou a ir. Vai, vai, vai. Basta daqui, basta daqui. Basta lá. Oh, está quase a mudeu, gajo. Basta, basta, basta daqui. Estou a bazar. Espera. Mano, temos que ficar até as outras... as outras cenas, velho. Flash grenade. Espera ai... Será que... Ela é fraque contra este. Espere ai, eu vou usar... Espere ai... Eu vou usar... Eu vou usar... Uma, e aí é a uppercut, ok? Ok, vamos lá. Espere ai. Calma, para trás, para trás. Isso. Ok, não deve dar para matar-los, calhar. Vai, vai. Que perfeito timing. Oh Garf, fiquei sem bateria no comando, mano. Lol. Vamos lá, continue, yes. Yes, gotcha. Vai, guarda. Oh Garf. Tipo, a intenção principal, nem é... Nem é coisa, não é matá-lo. Acho que tu consegues te passar daqui sem matar o gajo. Pai, ele tem que estar aqui para uma evasão. Não, ele está aqui que é para o survival horror meu. Estás a ver? Tipo, para não ser simples. Se não, eu considerava dois cranks e estava a andar, estás a ver? É isso ou então é mesmo para destruir as paredes? O que é que te aconteceu? É aqueles gajos meu. Os pequenitos. Os pequenitos. Os pequenitos. Eu estou aqui a andar de um lado para o outro com ele a tentar descobrir o que é que vai existir. O que é que eu estou aqui? Não é o mesmo? Leva para longe. Eu estou levado. Ok, não dá para mexer na plataforma porque ele está lá. Ah ele está na plataforma. Não, 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 ele não pode estar na plataforma. Garf, o que você está fazendo? Ele está lá em cima, meu. O que é que estás a fazer? O que é que a plataforma me faz? Ele ia para aqui. Ok, ele está aqui. Ah, vou aí. Deixa-te... Ah, ok. Isto tem picos cá em baixo, ok? Eu até pensei que tinha de ser subir. Ok, então faz de loura, oh guys. Faz de loura, faz de loura, faz de loura. Estou a fazer isso, vamos lá. Eu pensei que, tipo, tinhas de empurrar para cima. Estás a ver, esmagá-lo contra o teto. Meu, sério, não vi picos nenhuns, meu. Tens que ir por aí, mas fica colado mesmo a ele. Porque se ele vai para o pé de mim... Se eu ficar muito colado, ele faz o ataque em vez de me seguir. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Ui. Anda cá, boi, anda cá. Ah, não acho para mim, não acho para mim, não acho para mim. Olha aqui, boi, olha. Vá. Ok, vou subir outra vez, vou subir outra vez. Isso, 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 isso. Espera aí. Ele está a subir. Ele tem mesmo que ir para o fim, ah? Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Uh oh. Uh oh. Tá fixe, tá fixe, tá fixe, tá fixe. Nice! Ok. Very nice, good. Wait, what? Foda mais? Oh, meu, a sério. Oh, meu. Oh, meu. Oh, my. Holy shit. Ok, vamos lá. Espera aí. Espera aí. Mas e é de cranks? Caralho. Mesmo. Parece que algo poderia se encaixar nisso. O que é isto? Encontraste alguma cranks? Não, só o sitio onde tem uma verde. Nada social. Aqui, aqui, aqui eu não faço spawn. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Onde é que será que estão as outras cranks, meu? Será que o gajo a fazer spawn abrem quartos? Iá! O gajo abriu um quarto qualquer ali, meu. Vai lá. Está aqui uma, está aqui uma, está aqui uma. Qual é a cor? É verde, é verde. Espera aí, deixa eu atrair o gajo. Wow, que susto, mano. Estes cabrões, mano. Eu estou a atrair o gajo, tipo... Eu vou para a verde, ok? Sim, sim, vai lá. Quer dizer, espera lá. Ok. A música parou, por isso o gajo deve ter perdido. Ah, ele perdeu-me. E agora viu-te? Não, ele já me perde. Digo, eu. Sim, sim. Em princípio. Ok. Oh, shit! Shit! Que foi? Eu estou de frente para o gajo. Espera aí. Dá para ir por aqui, não dá? Já, é onde tu estás. Eu já estou a fazer. Tipo, vai buscar o gajo. Depois esconde-lhe. Tens de passar por ele. Passar por ele não. Tu percebeste. Bem, que dodges que eu dei, meu. Não tens noção. Parecia MLG, meu. Vá lá. Eu estou pronto. E aí, tu só tens um quadrado para te fugires. Bom trabalho. Falta outra. Agora temos escolhido onde é que este gajo fez spawn para entrar no quarto dele. Aqui eu não tinha mais nada para não. Ok. Roger. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Aqui. Viar aqui. Ela faz o teléporto para o outro lado. Ok. Tá no fronte? Eu acho que é. Eu acho que ir por aqui, não é? Tens a trava. Onde está a Crank? É mesmo? Crank não, o Crankhole Será que é aqui em cima? Aqui em cima? É capaz de dizer que tinha aqui coisas que ainda não viste Olha ok, já estou aqui Já? É aí? Ok Olá Não consigo botar Ah ok, já está Ok, nem que ela não, está aqui Está no sitio Vamos chamá-lo ao feioz Ele, o quê? Olha, olha Estou ali Estou-te a ver o cabelo Agora fazia tipo contigo lá dentro Não E tu? Que piada cara, que piada Oh Tom Estou feioz para o caso? Sim Sim Ok, tem que estar Vamos lá Corre! 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 Ah, ok, então, é isso. Ok. Wow! Wow! Eh, World of Warcraft. Oh, shit, mira. Ah, só eu compro a World of Warcraft. Ok. Wow! Espera aí, mas nós não estamos com esse gajo. Isto também. Então é a tal... A tal cena... Claro, comemos. Focke, não me carreguei bem. Carreguei no quadrado. Tipo, a tal cena que vimos no Resident Evil... Coisa... Ai, como te ajuda? Foda-se. Tava tendo que batalhar-me. Uh, tem aqui coisas. Memmo! Awa! Awa... O que que Ker? Fui eu Tiktok aí, eu f Uma boa toda. Ae. Foda-se. Eu estou morto. Temos aqui tantas balas, temos de usar a pistola para alguma coisa. Eu carrei no X agora, vai-te foder. Mano, ajuda-me, ajuda-me caralho. What the fuck, meu? O que eu estou a fazer é que isto não deu aviso nenhum, que precisavas de ajuda, meu. Nem dá, meu. Tens aqui sempre ao pé dele. Basically. Ajuda. Isso. Precisa de vida. Vou morrer, meu. Repara-te. Repara-te. É que ainda estou a tentar descobrir a mecânica pela qual ele pode morrer. Não, a mecânica... aliás, acho que a única... neste momento é mesmo... Fazer dodge às merdas dele, é? Vamos! 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 Wow! Agora, agora. Tipo agora, está vendo? Oh, meu Deus! Não sei o que é que tem isso, cara. Agora, agora, agora. Nós temos é que acertar os botões, mano. Quando vai ter conosco, tens que acertar. Eu também ainda não acertei nenhum. Não sei o que é que tem. Eu esperava que ele não acertou. Não sei o que é que tem. Ele agora saca duas shotguns e começa a fazer tipo reaper. Já viste? Um cara acaba o jogo, mata o Asker e ainda está aqui, meu. Não sei o que é que eu tenho. Não sei o que eu tenho, chris. Tipo, eu vou te salvar! F***! Eu vou te salvar! O que é que você está vivendo para mim, não é? Não é? Não é? Vamos terminar isso! Que vai ser! Ok, eu comecei. Falei! Eu gostei. Bem, jogamos o résidu antívalo agora. Foi rápido. Chiribi, fodris. Que boas, coca doce Enfim Quer dizer outro?